O Partido Fretilin Russo-Presidente da República cumpre a Constituição. Benjira decreta calendário eleição parlamentar. A Fon remata reunião com o chefe de Estado Zuzer Amozorta e a Palácio Presidencial. Secretário-Geral Partido Fretilin Maria Alcâter informa e a reunião nem chefe de Estado Hakara Corona Hanon, Rússia Entidade Roto. Antes, decreta calendário eleição parlamentar e atinam rir um gruadão do Ressentolo. Maria Alcâter e Ractuir. O Partido Fretilin é em decisão chefe de Estado, mas tem que cumprir a Constituição. A Bela contra a Constituição é normal. A atua ele é a política do presidente de Nenê, vier do político dele, ou seja, jurídico, mas tem que ir à Constituição. A Bela contra a Constituição definiu requisitos para a decisão apto. Fundamentalmente, o presidente de Preocupação, o Fura que teve, também, a cara que a data de saída da Magni-Marca e a sociedade de tomo que ele aceita. Recorda que o chefe de Estado convoca na reunião com o Partido UDT-PUDD frente à mudança junto ao PD-PLP-CNRT no ICUS-O-Fretilin. Enquanto o chefe de Estado, José Ramuzorta, se rodar no incruste à sociedade civil, antes foi de decisão para a marcação da eleição parlamentar de Nenê. Manoel Guzmão, Domingos de Deus, para RTT-LE. Oi, telespectadores, já estão entendendo informações no Factuais, não se inscreva. Não se inscreva no botão de notificação ou no comentário não faz tudo para me deixá-lo.